Salve galera, beleza? Eu sou o Maurão, muito bom estar aqui com vocês novamente dando continuidade ao nosso especial do Rei O filme de hoje é esse aqui, Golden Years ou Jovem Outra Vez é uma produção de 1991 não foi baseado em nenhum livro do Stephen King na verdade foi pensado pelo Stephen King para ser um seriado, com duas, três temporadas foi lançado pela CBS mas ela foi cancelada então, pelo que andei pesquisando eu não assisti a série original e são meio confusos as coisas que eu achei alguns dizem que teve oito capítulos outros dizem que são sete como eu não assisti a série original eu não sei te dizer também eu vi falar lá e lendo e pesquisando que o final da série da TV é diferente dessa versão que foi lançada originalmente em VHS a primeira vez que eu vi foi em VHS e agora tem a versão que é um DVD duplo então parece que o final é modificado também eu acho uma série muito legal eu só assisti essa versão que é compilada em DVD que na verdade dá quatro horas lógico que na série se tem sete ou oito episódios vai dar muito mais que isso então os caras espremeram a série até caber em quatro horas eu gostei bastante da série vou te dizer que depois se assiste o primeiro DVD na metade do segundo DVD pra frente você percebe que os negócios correu deu uma corrida assim e o final foi improvisado mesmo não é um final ruim o Stephen King costuma ter uns finais ruins esse aí foi meio no chute você vê que os caras chutaram porque a série foi cancelada e fizeram um final pra esse DVD dizem que o final da série original é diferente como eu não vi eu sei que passou eu lembro que uma vez passou na Record só que eu não tinha essa informação naquela época eu não sabia que a versão do DVD era diferente da série mas também não sei dizer se na Record passou a série original que foi passada na CBS bom mas vamos à história do filme ou da série, né, no caso é sobre um zelador de um complexo militar que se chama Harland Williams que ao tentar ajudar no combate de um acidente no laboratório que supostamente pesquisava sobre produtos agrícolas é exposto a substâncias desconhecidas e aí mais tarde a gente vem a descobrir que eram experiências do exército para aceleração da regeneração de ferimentos de soldados mas que espantosamente causam o efeito de rejuvenescimento em Harland depois disso entra em cena o agente Judy Enders que pertence a uma agência chamada SHOP ou a oficina, né em algumas tradições saiu como a oficina que a gente já ouviu falar dela naquele filme Chamas da Vingança, né que a Dilbert Moore tem poderes pirocinéticos, né que a agência que persegue ela é essa SHOP a oficina e eles querem a todo custo levar o Harland para fazer testes mas uma ex-agente dessa oficina chamada Terry que trabalhava no complexo juntamente com o general Cruz ajudam Harland e sua esposa Gina a fugirem das garras da oficina a série é bem legal, cara vou te dizer assim que a série é bem legal é suspense, é espionagem, é ficção científica tem até romance, tem um romance, é legal e no final desanda um pouco, né mas aí você entende porque a série foi cancelada mas é bem interessante, meu é bem interessante e aí passa várias situações mas é mais ou menos como nos chamas da vingança eles fugindo da agência e desse Jude, né que é um agente bem sanguinário, assim é bem legal a série acho que vocês vão curtir bom, vamos aos atores os atores são Kate Zarabaica que faz o papel do Harland que é o zelador, né Eddie Launt que é o general Cruz Felicity Huffman que faz o papel da Terry a ex-agente da agência, da shop, né R.D. Cal que faz o papel do Jude Andrews esse que é o agente deles que é ruimzão, que eu falei tem o Bill Haymold que é o Dr. Richard que é o que faz as experiências lá e tem o acidente e ele quer testar o zelador, né tem a Frances Sternhagen que faz o papel da Gina que é a mulher do Harland do zelador e aí os diretores, né como é série teve vários diretores para vários episódios então eu vou dar o nome dos diretores aqui e mostrar um algum trabalho que eles fizeram um pelo menos os diretores são Kate Fink que fez entre muitas outras coisas que ele fez mas ele fez a quarta temporada de Gotham Alan Coulter que também fez muitos trabalhos mas entre elas assim Sons of Anarchy a primeira temporada Michael Gornick esse a gente já falou sobre ele aqui um dos destaques dele é Creepshow 2 de 1987 do próprio Stephen King e o Romero e Stephen Tolkien olha quase deu dois escritores aqui Stephen King só que é Tolkien não é Tolkien não se escreve igual, né ele fez um filme chamado Amanhecer Sem Futuro de 1993 é esse que eu vi mas eu não assisti as obras dele mas esse foi o que eu consegui achar beleza? então é isso aí galera espero que vocês tenham curtido desculpa a falta de informações mas é difícil mesmo achar informação sobre essa série beleza? até mais fui é nóis galera